Aos 10 anos fez a sua primeira comunhão. Pela primeira vez disse que sentiu arder em seu coração um fogo abrasador de amor por Jesus. Fogo, aliás, que ela sentirá durante toda a sua vida. Quando tinha 17 anos, pediu ao seu pai para deixá-la entrar na vida religiosa, mas ele não queria. Chamou então os jovens mais abastados da cidade para que cortejassem sua filha. A jovem não se interessou por ninguém e, por fim, o pai concordou com o seu desejo de consagrar-se totalmente a Deus. No dia de sua profissão religiosa nas capuchinhas de castelo, foi-lhe dado o nome de Verônica de Jesus e Maria. A via de Verônica, unida indissoluvelmente com o seu esposo celeste, Jesus, seria a mesma dele, a via da cruz. Já no primeiro ano de sua vida religiosa, Verônica começou a sofrer os ataques do demônio por meio das outras irmãs da comunidade religiosa. Estas, tomadas por um grande ódio satânico por ela, continuamente procuravam acusá-la ou fazê-la cometer alguma falta diante da Madre Superiora para que ela ficasse em maus lençóis e fosse repreendida ou caísse no desgosto da Madre, a qual continuou com muito gosto a perseguição a Verônica, juntando-se às outras irmãs que a molestavam sem cessar com críticas, censuras, ásperas repreensões e falsas acusações. Verônica resistiu à tentação de revidar, de sair do convento e de contestá-las, como se isso não bastasse, Verônica passou por uma das piores provações, a noite da alma. Foi acometida por uma grande secura e aridez espiritual, de forma que já não sentia mais o Senhor em sua alma e não tinha mais o gosto pelas coisas santas. Esta aridez involuntária e não culposa é um dos maiores martírios pelo qual os santos passam nesta vida, de modo que prefeririam mil vezes os martírios do corpo do que este da alma. Verônica passou então a buscar o Senhor com mais veemência ainda, confessando-se cinco vezes ao dia, rezando e comungando, mas o Senhor Jesus não respondia aos seus rogos. Era purificada e provada no fogo da humilhação, do sofrimento e da solidão, e desta forma Jesus a preparava para a definitiva união com Ele, como ela tanto desejava e suplicava. A dor foi o caminho pelo qual ela seguiu até a união completa com Jesus. Verônica estava completamente só, sem nenhuma consolação humana ou divina, e ela sabia que este caminho de cruz era o caminho certo para chegar mais rapidamente a Jesus e unir-se com Ele. Por isso, a palavra...